Fala gurizada, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos jogar até zerar aqui o Street of Rage 2, né? Mais um beaten up da hora aqui para o canal dos anos 90 aí e bora lá dar start. Vamos começar essa gameplay e se você curte esse tipo de conteúdo, pessoal, já taca o dedo no like aí. Se inscreva no canal caso não for inscrito, né? E gostou do vídeo e alguma coisa do tipo, se inscreve aí. Ó, aqui nas opções, pessoal, aqui ó, a gente tem nível, né? Podemos escolher entre o fácil, o normal, difícil e dificílimo. Eu vou deixar no normal aqui, não vamos abusar muito da sorte, até porque eu vou jogar com a Blaze hoje, beleza? Vamos lá zerar com a Blaze? A Blaze eu jogo razoavelmente bem com ela, tá? E tem de cara aqui, pessoal, começou a gameplay, ó. Vocês peguem uma vida secreta que tá escondida aqui no canto, ó. Vocês viram que eu já catei uma vida ali? Então só essa vida secreta eu já mereço seu like, hein? Deixa o like aí. Comenta aí também se vocês sabiam daquela vida escondida. E os comandos do jogo é o seguinte, ó. O botão, o A aqui, a gente faz esse golpe da Blaze aqui, ó. Que quando a gente atinge algum inimigo, a gente perde um pouco do life, tá? A gente perde um pouco de life, que é tipo um golpe desesperado ali pra você sair de uma confusão onde os inimigos estão te cercando. Botão B você dá soco, o C você pula. Se você apertar o B e o C junto, ó, você dá um tipo de rasteiro aqui, ó. E se você colocar pra frente o A, ela dá uma espécie de Hadouken. Os comandos do jogo é mais ou menos isso. Tem esse golpe aqui também, dois toques pra frente, ó. Você dá esse golpe aqui também, ó. Ele é muito bom, esse golpe aqui. Arranca bastante life dos inimigos, mas... Tem que saber usar ele, porque se errar o golpe, os inimigos costumam te acertar, né? Então, vamos lá. É, o Street of Rage não é um jogo, assim... Que eu acredito que seja fácil, sabe? Ele é um jogo, assim, que tem uma dificuldade mediana, né? Desde que você esteja jogando ali no normal, igual eu tô fazendo. Agora, se você for jogar no nível mais difícil aí, o jogo fica muito bruto. Muito difícil mesmo. Então, vambora. A Blazer, eu gosto muito de dar os balões, sabe? Ela tem uns balões muito bacanas. Tá vendo? A gente pode catar os inimigos de balão aqui. O balão derranca muito life. Então, é muito da hora. Tem muitos segredinhos nesse jogo também, né? Vídeo secreto é um deles. No caso aqui também, se vocês forem lançar a faca, ó. Pra lançar a faca, ó. Porque a faca fica agarrada na nossa mão. Pra lançar a faca, vocês têm que apertar o B e o C junto, ó. Põe pra frente, aperta o B e o C. Você consegue lançar as facas também. Ou qualquer item que você pegar no chão, né? Qualquer arma aí, você consegue estar lançando. Fazendo esse comando aí também. E o jogo aí começa fácil, né? Tranquilo. E eu assim, a primeira fase, a segunda e até a terceira. Eu acredito que a terceira pra quarta ali, o jogo ainda é tranquilo. Tomar cuidado aqui, que eu quero evitar o máximo de perder vida no início do jogo. Porque lá pra frente o negócio fica muito frenético. Eita, nois. E a gente ganha vida com pontuação também, né? Não sei se vocês repararam, eu acabei de ganhar uma vida ali. Eu vou lançar o cano no cara ali pra vocês verem, ó. Apertando B e o C, ó. Uf! Haha! Na cara dele. E eu mesmo, a primeira vez que eu joguei esse jogo, eu era bem jovem ainda. É, eu pegava os itens no chão, as armas, no caso, não conseguia largar. Eu ficava doidinho, sem saber o que fazer. Às vezes até evitava de pegar arma por isso. E tem uns comandos aqui também que você pode fazer no jogo, que te ajudam bastante, caso você tiver dificuldade pra zerar o jogo. Por exemplo, você pega o inimigo no soco aqui, ó. Se você tiver um tempo certinho, você consegue travar ele, ó. Ó, ó. Viu? Você trava ele aqui, ó. É tipo um macetinho, né? Ó. Não funciona em todos os inimigos, né? Principalmente nos chefes, não funciona. Mas assim, nos inimigos mais fraquinhos, funciona de boa. Deixa eu dar um balão nesse cara aqui, ó. Igual esse chef aqui funciona. É que ele é um inimigo bem fraquinho também, né? Então nele funciona. Dá pra travar ele no canto aqui, quer ver, ó. Ó. Dá pra dar três soquinhos e para, ó. Ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Olha lá. Um, dois, três. Dá pra matar só assim, ó. Ó. Dá um balão nele pra pegar o frango aqui, ó. Entendeu? Então é uns macetinhos, assim, que a gente vai aprendendo. Jogando o jogo. Muita gente já deve saber. Então nem é novidade pra ninguém, né? Mas eu gosto de explicar porque... Às vezes tem gente que não sabe. Você acaba ajudando a pessoa a zerar o jogo. Aí. Dá um balão nesse cara que sai fora. Nossa, eu nem tô vendo a Blaze. E a Blaze, assim, é uma personagem que eu não vejo quase ninguém zerando com ela. É por isso que eu resolvi pegar ela nessa gameplay hoje. A galera zera mais com o Axel, né? Ou com o Max. Ou com o Skater também. Agora com a Blaze eu não vejo muita gente zerando com ela, não. Tchau. E comenta aí, pessoal, qual que é o personagem favorito de vocês do Street of Rage. Deixa aí no campo dos comentários pra eu me saber. Bora cacetar esses caras aqui, ó. Fala um balãozinho. E a trilha sonora do jogo é um ponto alto, né? Também no jogo aí. Porque é muito marcante essa trilha sonora. E ela foi totalmente feita pelo Yuzo Koshiro, né? Muito bacana. O Yuzo Koshiro manda muito bem. E Beat It Up não tem muito o que falar, né? Mais é andar e bater mesmo nos inimigos aqui. Não tem muito... O que falar, né? O negócio é espancar a galera e sobreviver até o final. Pegar um dinheirinho aqui que a gente ganha vida com pontuação também, né? Ó, tá vendo? Essa mulherzinha que se quiser dá pra travar ela também, ó. Ó. Até três soquinhos você pode dar aqui, que ainda trava. Se você der o corpo completo, você lança o inimigo pra longe. Aí acaba o macete, né? Ó. Ó. Tá vendo? Nem tô vendo a mulher, mas peguei ela aqui, ó. Vou pegar minha maçã aqui antes que a tela me puxa pra lá. Beleza. E da trilogia Street of Rage do Mega Drive aí, acredito que o primeiro é o mais difícil, né? O segundo aqui, eu não diria que ele é o mais fácil, não. Mas o primeiro é o mais difícil, com a certeza. Que é o primeiro boss. Esse chefe aqui, ele é bem tranquilo até. Ai, velho, me deu um bicudo. Só porque eu falei que ele é fácil. Aí, rapaz. Para de roubar, hein. E tem esse comando também que eu fiz ali. Não sei se vocês repararam, eu caí de pé. O chefe me deu um balão, mas eu caí em pé, você viu? Então, enquanto alguém te lançar de balão assim pra longe, você coloca pra cima na manete. Dá um toquinho, né? Dá um comando pra cima e aperta o botão de pulo rápido. Que aí você cai em pé. Olha lá, ó. Cai em pé de novo. Vou pegar meu frango aqui, ó. Ô, meu filho. Morre. Olha lá, ó. Deu balão de novo, ó. Eu não caio no chão de jeito nenhum. Eu caí em pé. Beleza, matamos aqui o primeiro boss. E o jogo ainda dá bastante vida com pontuação. Vocês estão vendo, né? Eu já tô com seis vidas. Porém, mais pra frente, a coisa fica feia. E realmente, a gente vai precisar dessas vidas. Pode ter certeza. Então, vamos lá. Segunda fase aqui. A Blaze é bruta. Quebra até o... Os tambosão aqui, ó. Só na base do tapa. Vou levar essa faca aqui. Apesar que eu não sou muito adepto a armas nesse jogo. Toma cuidado que aqui tem essas partes das motos aqui, ó. Tem hora que passa umas motinhas aqui e é chato demais. Corre. Toma a faca pro ser de presente. Toma cuidado com as motos aqui, tem que ficar atento. O bom do balão também é que você joga um inimigo em cima do outro, né? Isso ajuda pra caramba, tem hora. E no State of Rage, eu acho que o personagem que eu menos joguei é o Max Thunder. Aquele Max, né? O Max. Max Thunder não, né? Só Max o nome dele. Ai! Morre pra lá. Deixa eu levar esse cano aqui. Eu vou acertar a oriha de alguém. Toma. Ixi. Acertei o cara, mas ele me atropelou. Sai fora. Me cerca não que a Blaze é ninja. Toma na cara. Oi. Vem não que eu derrubo. Eu sou ninja. Sai fora. Motinha aqui. Você tem que ter quase que uma... Como é que fala? Uma... Você tem que ter um reflexo bom, né? Pra atingir ela. Toma. O cara me agarrando aqui. Como é que pode? Sai, velho. Meto pelo... Olha. Beleza. Morreu. Caso mortinho, né? Muito chato. Toma pé na cara. Deixar de ser besta. Morre pra lá. Pegar meu frango, né? Senão acaba indo pra outra tela sem... Sem pegar aqui meu... Meu life. Mas cuidado com esse cara aqui. Tem hora que ele solta um poderzinho na gente e arranca um... Uma bela parte da nossa vida. Sai pra lá. Sai fora. Não chega perto de mim, não. Tô cercado. Ah, cara. Não deu pra pegar maçã. Mas tá bom, né? Meu life não tá tão ruim assim. A gente já tá chegando perto do... Segundo chefe. Ah, vai ser esse cara aqui, ó. Morre. Já era. Tem uns carinha aqui que um balão que você dá já mata eles, né? Que o balão da Blaze você arranca um life bonito. Morra. Já era. E esse carinha aqui, o Moicano, ele lembra muito o... Um carinha que tem lá no Final Fight, né? Final Fight. Eu falo Final Fight, mas acho que o nome certo é Final, né? A pronúncia correta é Final Fight. Mas desde os anos 90 aí, eu falo errado Final Fight. E aí, o Moicano, ele lembra muito o que eu acho que eu acho que o chefe vai vir agora. Então deixa ele aí, porque meu life tá ótimo, né? Esse chefe aqui pra matar ele, na hora que ele vem, você dá esse golpe aqui, ó. Não pegou, né? Pra acertar nesse golpe aqui, tá de boa. Ah, mas tu pelou, filho da mãe. Vem, 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 vem. Vem cá, vem cá. Tô te esperando. Vem, vem, vem. Toma na orelha. Vem, 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 vem. Toma na cara. Tem que tomar cuidado que tem hora que ele tenta dar uns balãozão na gente. Arranca muita vida. Tchau. Morreu, nem precisa ir do frango. Esse posto é mais tranquilo, né? Mas assim, ele dá trabalho pra quem não sabe jogar o jogo. Pode ter certeza. Eu mesmo sofri que esse chefe, na época, não sabia jogar direito. E vem aquela trilha sonora de respeito, né? As músicas desse jogo é muito bem feita. Olha, aqui vem um cara com tubo. Eu abri a tela demais, aí vem muito inimigo, né? Toma tubo na orelha. Toma o tubo de presente. Vai pra lá. Aqui tem uma maçãzinha. Vou pegar essa maçã aqui, porque eu acho que esse aqui é o último, carinha. É, era o último. Se eu não pego aquela maçã, até ela me puxa e acaba deixando ela pra trás. Aqui os arcades, ó. Pra quem não é da época, o fliperama era mais ou menos isso aqui, ó. Agora essas maquininhas que tá aqui. É claro que aqui é uma máquina bem simplesinha. Mas é mais ou menos isso ali. Tá vendo, a gente ganhou mais uma vida ali. Estamos com sete vidinhas. E vamos tentar sobreviver. Porque no final do jogo a gente começa a morrer demais. Lá é muito difícil. Principalmente umas partes do elevador. Lá é terrível. Ô, cara. Beleza. Toma um tapão. Acho que esse comando aqui eu não mostrei pra vocês, não, né? Que você pula, põe pra baixo e aperta o soco, ó. Toma um tapão. Tá vendo? Vai pra lá com essa faca. Não vem, não. Uma faquinha de presente pro Fê. Pézão na cara. Esses carinha aqui do Moicano, igual eu falei pra vocês, eles têm uma semelhança muito grande com os do Final Fight. E mais pra frente, eles começam a roubar com uma maravilha. Eles dão tipo uma rasteira na gente aqui no... No City of Rage. Eles são bem chatinhos. Aqui no início eles, por enquanto, estão mais de boa, né? Tem mais alguém aqui? Tem. Tô vendo que a tela não foi pra lá. Tô parado, ele espera. Vamos lá. Um balão. Beleza. Olha, tá vendo? Esse cara tem tipo um... Parece uma magia, né? Na mão dele. Morreu. Ah, chatinho, roubando. Vamos lá. A gente tá chegando perto do chefe aqui já. Falta um pouco. Vou sentar a mão no olhinho desses caras aqui. Vou pegar a maçã logo. Porque a tela tá fechando. Só tem uma vida aqui. Escondida entre aspas, né? Eu falo entre aspas que ela vira porque ela tá dentro do... Do barril bem na nossa frente, né? Então tá tão escondido assim. Ah, ninja! Vamos lá. Tchau. Já se foi. E a gente tá aqui e ganha vida. Vocês tão vendo, né? Mas não se engana, não. Se engana, não. Porque o jogo vai ficando difícil. Depois ele vai começar a morrer. Morre. Porque o jogo, ele quer te enganar, né? A ideia do jogo é essa. Ele quer te enganar. Você pensar que tá tudo tranquilo. Aí começa a roubar depois. Aí você se lasca. Ah! Toma. Vocês aprendem. Vocês acharam demais. Olha. Morre pra lá. O cara é ladrão, velho. Pena de nada esse cara. Só que tem hora que é cisma de roubar. Tchau. O cobaia morreu. Ladrão demais. Tem hora que rouba muito. Nessa fase aqui mesmo. Nessa parte, né? Da fase aqui. Tem uma vida secreta. Logo mais à frente. Vou mostrar pra vocês. É bem numa parte que você tá chegando perto de um boss ali. Vai ter uma vida lá. Eu aconselho levar essa espada, viu? Tem um... Tem um chefe que vai vir mais pra frente. Que é bom você enfrentar aí com a espada. Apesar que eu não gosto muito de arma nesse jogo. Mas se puder levar a espada é bom. Os bichos levantam da terra. Aqui parece um vumbi. Só tô falando da espada, pessoal. Mas eu acho que tem outra lá na frente, tá? Eu tô levando essa daqui. Mas eu acho que tem outra lá pra frente. Eu não me recordo muito bem. Então eu tô levando essa aqui só por garantia. Vai. Ó. Tá chegando o bicho ali. Quando faz esse barulho. Aqui vai ser tipo um subchefe, né? Ó. Chegou nesse cara aqui. Quer ver? Chegando, né? Chegou nesse cara ali. Tá vendo que tem um bicho feio. Perdi a espada, né? Vou matar esse cara aqui, ó. Aí vocês estão vendo que tem um bicho esquisito me esperando ali? A vida secreta tá perto dele. Bem aqui no meio, ó. Peguei esse aí, viu? Ah, o bicho me acertou. Vai cuidar com esse cara. Ah! Correu. Ele é chato Porque ele rebate a gente Tem hora Tá, vai esse cara aqui Porque ele tá com a espada Se ele me acertar, ele vai me matar Tchau Essa espada aqui eu vou levar Essa aqui eu vou precisar Igual eu falei pra vocês, tem uma espada aqui na frente E esse chefe aqui com a espada Ele é bem mais fácil Não, que com a espada vai ficar muito fácil Não é isso que eu queria dizer Ai, tá vendo Vou pegar um frango aqui Tentar pegar a espada de volta Ladrão Toma Ele é ladrão Vocês viram, né Xiii Toma Bicho chato, né Toma Sai daqui Sai daqui Não vem não A Blaze é ninja Não adianta, meu filho Morre Tá vendo Ele é ladrão Eu consegui matar ele aqui Mas Foi um pouco de sorte Porque Tá roubando Ele rouba, né É bem difícil Até agora a gente não morreu Nenhuma vida Por isso que eu tô falando Que a gente tá dando sorte Mas vamos que vamos Quarta fase Vamos continuar assim, né Vem esse bichinho Com a rasteirinha Ele é muito chato Velho Rapaz Sai de perto de mim O jogo começa a ficar Roubado Vou chamar o doidão Aqui Ele tá dormindo Ah Olha o outro Vem atropelando Sai, velho Os carinha da faquinha Eles são uns malas também Morre Sai fora Tá vendo A quarta fase Os bichos já começam A ficar meio doidos Roubando demais Tá no meio do jogo, né Então é natural Já a dificuldade Já começar A aumentar Vai embora pra lá Correu Sai pra lá Que é esse cano Se quer cano Então toma Na orelha Toma na orelha E dá um barulhão, né Porra Ai Nossa, subiu Sai 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 Bicho Deve ser roubado Ah Ladrão Morreu Tchau Vamos respirar fundo Pessoal Que o jogo Tá começando A ficar Nervoso Ah Eu não gosto Que esse bicho Me dá rasteirinha É chato demais Olha Cai em pé Blaze Toma Cai de pé De mim Sai de pé De mim Já falei Mas cuidado Que meu life Tá Muito baixo O cara Queria Que queria Me acertar O cano Na orelha Conseguiu Toma Toma Pra você deixar De ser besta Matar você No cano Pra você deixar De ser bobo Arregaçais no cano Não acredito Que eu morri Uma vida Tomando uma canada No meio Da testa Tá vendo Tá vendo Ah Negócio é feio Morreu Meiazinha é bem chato Meiazinha é bem chato Beleza Aqui vai ter uma parte Do elevador É tipo um elevador Né Porque aqui é um elevador Descendo Vocês vão ver Lá começa a ficar triste É muito bicho Muito inimigo Oxe Deu um golpe Sem querer Ai Aqui vem o gordinho Esse gordinho Aqui é bem ladrão O tal do Big Bang Tem muito life Tá vendo Tá doido Pra me acertar Um tapão Só que eu não tô deixando Correu Tchau Não dá mole pra ele não Ladrão Aqui vai vir inimigo pra caramba Só preparar o lombo Prepara o lombo Blaze Ó Tchau Matar esse logo Pode dar mole aqui não Tchau Tá vendo Pegou Mata logo Nossa E meu cara Cara chato Morreu Morreu Tem mais um vivo Eu fico de olho na barrinha de vida Desse Pra me ficar Desperto Matar logo Ai 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 Velho Tentou me cercar Ai Ai Ah O cara O cara me matou Velho Beleza Beleza Foi Tá vendo O cara me matou Tava no finalzinho Aqui do lado de cá Eu acho que tem um frango Então Tipo Se eu conseguisse conservar a vida Ia ser bom Mas Tudo bem Vai ter um chefe Muito ladrão Também Não pegou Olha Eu tenho que tentar matar É logo Chefe É muito ladrão Vai fora Ah Olha o tanto de life Que arranca Sai Sai Velho Toma Tá morrendo Tá morrendo Não Acertou Nossa Nossa Pessoal Morreu Yes Nossa Que tiquinho de vida Tinha nada de vida Não é Pessoal Que é chefe Ali Ele é terrível Tava até sem respirar Aqui Chefe É ladrão O cara Com a faca Quase me Chegue Aê Sei não Que eu tô com o cano Na mão Gordinho Já chega Rachando Os bicos Dizem que O pessoal Gordinho É bem humorado Então Deve ser por isso Que esse gordinho Chega rindo Aqui Eita Tem muito Life Correu Levar um cano Aqui Joguei fora Serviu de nada Joguei fora Não pegou Nem ninguém Vambora Vai pra lá Oi Ai meu Deus Sai fora Eu não gosto Quando eles me cercam Sabe Fica esperto aqui Porque senão Regaça a gente Sai 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 Eu fico Apreensivo Porque eu não quero Perder vida Aqui Sabe E conservar a vida Pro final do jogo Que é lá Que o bicho pega Tchau Que foi Nossa Esse cara Aqui Ele é muito ladrão Esse que parece O Joey Gash Do Take Off The Fighter Né Lord Raven Vai pra lá Vai Raven Ai Raven Morreu Ainda bem Né Porque Ele é difícil E o bom É que aqui Vem só um Dele Tem lugar Tem lugar Que vem É 3 Daqui Lá Deixa eu ver A tela Vai fechar O meu frango É Vou pegar Meu frango Aqui Que se não Vai acabar Fazer besteira Né Vamo lá Enfrentar Esse cara Aqui Esse que é o mesmo Que a gente enfrenta Lá no início Do jogo É o que vem Na primeira fase Né Ele vem Como boss Lá no começo Ele é chato Se engana E com ele Não Aqui Ele tá um pouco Mais ladrão Do que no início Né Cai em pé Esse golpe Aqui é bom Pra acertar Ele Ele defende Muito os golpes Da gente Mas esse aqui Tem vezes Que ele toma Tá vendo Tem vez Que ele defende Ainda Mas arranca Muito Life Beleza Morreu Ganhei Mais uma vida Recuperamos Ali Que a gente Perdeu Pra trás Vai pra lá Uma espadada Na orelha A espada Também arranca Um sangue Bonito Né Oxi O bicudão Que o bicho Me deu Trouxa Acertei Até o cara Que tá voando Pode ficar Na frente Deiro Cara Trouxa Vem 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 Tchau Meu filho Tá achando Que Que é a Blaze Ninja Morreu Tchauzinho Tchau Vai pra lá O cara tentou me agarrar Eu não entendi Foi nada Esse ninja aqui também é terrível Vai pra lá Um doidão jogando bomba também Tchau Já se foi Nossa Aqui vem Tão de ninja Sai velho Vai te perto de mim Nossa A bomba Quase que pega Quase que me pega Trouxa Morreu na bomba Do próprio Amibê Nossa Pessoal Preciso de um life E urgente Tomar qualquer tapinha Aqui Eu vou morrer Esse chefe Que ele é terrível Igual que eu lembrei dele Fica dando bundada Na gente Ai gordo Matou Mas gordinho Tá me fazendo raiva Só de balão Poxa vida Questão de zoação Comigo Tchau Ah não Acredito Pessoal Perdi duas vidas Aqui Terrível Aqui Gordinho Me atrapalhou Demais Eu tinha que ter Matado eles Lá atrás Pessoal Não vim Mas Eu tava com um pouco Life na hora Eu meio que Desesperei E fui andando Pra frente Tchauzinho Morreu Vou tentar Segurar a vida Eu tenho que ir Pessoal Pra ficar morrendo Na toa Não Tchau Vai Vai Ai Dei pra ser ladrão Não Não De novo Toma Morre Tchau Adeus Ladrão Vem Guarda lá Vem segurando a tela Pra não vir muito inimigo Porque senão É complicado Beleza Matei Uma Posso abrir a tela Nossa Essa parte Que é Terrível Os Jory Gash Aqui São ladrões Morre Ah Ah Ladrão Sai Olha Velho Não Ah Matou Deu Deu Chute Ali Me pegou Canoa Faltava Sai Pra matar Aqui Eu acho Que tinha Até Life Ou Não Aí Viu Frangão Aqui Sai 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 Daqui Bicho Doido Você Você É Você Você É Você É Você Esperto Aqui Que eu já Perdi vidas Demais nesse pedaço Até aqui não era pra não ter perdido tantas vidas, sabe? Acho que eu perdi três no total, não me recordo agora. Vambora. Eu falo isso que no final é difícil demais, pessoal. Tem as partes do elevador lá que... Tem que ter vida, senão não era não. É difícil. Dinheirinho. É um gordinho cuspindo fogo. Será que é a Azia? Cuspindo fogo. Olha o life do gordinho. Olha o tanto de life que é. Olha. Muito life. Tchau, morreu. Chega perto de mim não, que a Blaze é ninja. Sai daqui. Tchau, morreu. Tchau, morreu. Tchau. Tchau, morreu. 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 O que é aí, gente? Matou, velho. Ai, o frango ali. Alá, como que ele me agarrou? Sai, save 2. Pega o frango ali. Tá morrendo, tá morrendo, tá morrendo. O bicho é roubado esse bicho aqui, ó. Olha. Meu filho. Tá doido? Morre, só. Ó. Pulando, chutando, focando, nada pega no bicho. Fase 6. Vai só apertando. Vocês estão vendo, né? A dificuldade só vai apertando. Fase 6. Penúltima, né? Que essa é a Penhela e depois temos a fase 8. Esse é o final. Boa. Vem cá, vem cá, vem cá. Fase 6. Você está! Vem cá. Tchau, vem cá, vem cá. Fase 6. Não é um pequeno. Vem cá, vem cá. O chefão dela mesmo é um robôzinho. São dois robôs. Eles são bem terríveis. Gordão do mal Gordão do mal Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Toma na cara Gordinho, tem que ser chato, velho Tchau, morreu Vai fora, não tenta me cercar, não Vai me dar um socaço Ah lá, meu pai do céu Nossa, eu quase tô tomando bomba ainda Ai, corre Bombinha O doido tá só esperando eu passar pra jogar bomba Correu Cadê o Até que enfim eu fui embora Vai ficar jogando bomba ali Toma cano na orelha Toma cano na orelha Vai embora Ladro ar Deixa eu pegar o cano aqui Vai que me ajuda, né Vem que eu acerto a orelha de um ali Já tá valendo Olha Cadê a moeda Cadê a moeda O garginho é terrível Não Vai pra lá Vai pra lá Vou pegar a vida aqui, né Que vai ajudar muito Nossa, que frango bonito Beleza Beleza Não tá não Ninguém já é doido Só quer ficar fugindo Então bora 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 Que é triste Rapaz É o elevador Esses caras não podem pular nele Esses caras que você pula, eles dão um soco, né E tira seu voador Deixar meu franguinho ali Nossa, esse cara não me catou de balão Olha o life que ela arranca Como assim, velho Pai assada Tchau Amorre, cobaia Põe Você tá doido, pessoal Olha a TV Vou pegar o frango aqui Que o negócio tá ficando feio, né Olha Tá louco Tá defenda Tá espadado Vocês já viram isso Não Não Olha o cara Que ele me aficou Não Que aí, gente Correu Ah, é muito bicho Me atacando Tá doido Olha o gordinho Ficou doido O gordinho O gordinho Travou ali O jogo bugou, né Tô nem aí Eu vou espancar o cara aqui Ah, é muito bicho Corre Corre Ó, tá chegando Boas, hein Cadê o robôzão? Ah Ah O cara não, né O robô Manda um raio na gente Mas cuidado Que o raio deles É muito rápido Não Nossa Subiu Toma na orelha Vai pra lá Não Pegou em mim Vai Morreu Ah Explodiu em cima de mim Pessoal Ah, não Sacanagem O robô Me matou Com a explosão dele Vocês viram? Terrível Vamos lá Última fase Agora É Igual que eu fiz Chora e a mãe não vê Agora Terrível Já começo Com o robôzinho De novo Ai, velho Porque esse robôzinho aqui O life dele é menor Então Ele fica mais fácil Só porque eu falei Que é mais fácil Ai, robô Morre O robô Morre O robô Sozinha de leve Ai, esse cara aqui É chato Vai fora Vai fora Ele tá me regaçando Ele tá me regaçando Eu também Matei É trouxa Esse bicho Esse bicho Ele é muito Terrível Ah, agora Começar a parte Do elevador Esse elevador Aqui Vocês vão ver Eu também Vamos ver Isso Eu nem cair no chão e já dá outro balão. Olha! Caramba! Ele defende muito, né? Ainda bem que eu consegui cair em pé, senão eu já tinha morrido. Meu pai! Morreu. Terrível! Esse bicho que é outro terrível. Chá demais! Matou um cató de balão. Filho da mãe. Toma! Olha o life do bicho. Ah, doido! É life demais! É muito life! Ai, meu Deus! Errei o golpe. Eu enriquei o golpe e ele acertou o golpe de inimigo. Sai! Morre! Ah, para, velho! Como pode, gente do céu? Como pode um bicho desse? Morre! Ah, louco! Matar esse cara aqui. Ele é terrível. Nossa, e vem um bicho ladrão ali também. Esse aqui é outro terrível. Não! Olha o life dele também. Gigante, né? Ah, ninguém consegue pegar o bicho, velho! Terrível! Tá morrendo, hein? Como pode? Vou ter que pegar o continue, pessoal. Nossa, Deus! Ó! Nem nasci! Nem apareci. O bicho já tá me catando de balão. Chegou no último boss. Olha o último boss. Aqui vai ter dois chefes, né? Tem o sub-chefe, que é esse cara cabeludo aqui, ó. Depois vai ter o último. Como pode? Pode? Cacetou! Fiz nada, goleiro! Toma, velho! Ai, me ajudei! Tá doido? Tira tudo! É muito ladrão, se vocês estão vendo. É muito ladrão, se vocês estão vendo. Correu. Agora é o último. Ah! Ah, bicho chato! Oh, ladrão! Toma, balão! O último continua. Agora é o nada, né? Agora é o mundo. Axe! Axe! O bicho rebate mesmo. Nossa! Tá morrendo, tá morrendo. Sai daqui, ó. Tá morrendo, tá morrendo. Morreu. Isso! Beleza, pessoal. Zeramos. Obrigado a todo mundo que assistiu até o final. E foi sofrido, mas deu certo, né? Valeu, brigadão. Até a próxima. E fui. Curtam o final do jogo aí. Valeu. Falou, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto